Girando, girando aqui com mais informação, o Divino está no local agora, né, que é a Rua do Café, no setor Parque Oeste Industrial, porque tem motorista lá que não tá conseguindo passar pelo local, o que que tá acontecendo por aí, Divino? Conta pra gente. Isso mesmo, Luares, ó, inclusive enquanto você não me chamava, eu tô fazendo as vezes aqui de agente da SMM, a antiga SMT, orientando os motoristas. Amigos, você vai cair no buraco aí, ó, orientando os motoristas, olha lá, flagrante ao vivo, motoqueiro acabou de cair no buraco aqui na Rua do Café, Parque Oeste Industrial, os moradores colocaram galho de árvore, colocaram pedaço de madeira já aqui dentro pra orientar o pessoal, mas muita gente acaba caindo, Luares. Olha só, ao vivo aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar então, cidadão que chegou com a mobilete aqui, desavisado, olha o tamanho desse buraco. Olha onde foi a água, foi na altura do joelho dele. Vamos ver se a gente consegue falar com ele aqui, inclusive, ó, tem pedaço de carro aqui, Luares, ó, para-choque de carro, do lado de lá também tem, o Sidney vai mostrar. Amigo, boa tarde, estamos ao vivo no Balanço Geral, acabou de cair com o seu motoque aí dentro desse buracão, o tamanho desse buraco. Pois é, rapaz, aí o perigo que é, né, rapaz, se fosse, tivesse uma criança aqui comigo, uma mulher, um idoso, rapaz, isso é uma pouca vergonha, rapaz. Cadê o vereador aqui do bairro, hoje deputado estadual Clécio Alves, tá lá no ar-condicionado. Essa rua aqui é sempre a mesma situação, toda vez que chove ela fica lagada, tem muitos buracos e aí os veículos acabam caindo. É toda vez, aqui é o tal do tapa-buraco, e aqui não é um serviço de tapa-buraco, não, aqui é um serviço de terraplanagem. Cadê o dinheiro da prefeitura? Cadê o dinheiro, os 800, os 8 milhões que sumiu da Comurq? E aí, irmão, passa aqui com a moto, passa aqui com o carro e vai só danificando e o prejuízo vai ficando para vocês. Ah, gente, e eles lá no ar-condicionado. E isso tem 15 anos, né? Mais de 15 anos. Estava conversando aqui, o Loares, com os moradores, tem muitos anos já que a situação é dessa forma aqui. Inclusive, eles colocaram os galhos aqui de árvore, ó, dentro dos buracos para tentar sinalizar. Mas muitos carros, olha só, está vindo um outro carro ali, a gente não sabe se ele vai atravessar ou se ele vai mudar a rota. Olha, vai tentar atravessar, hein? Vai tentar atravessar, não. Deu a volta, estamos aqui com o Pedro que mora aqui em frente. Pedro, é difícil de sair daqui de casa com o carro, hein, desse jeito? Com certeza. Hoje em dia a gente já está evitando, né, sair com os nossos carros aqui por conta da falta de visibilidade aqui com a água, né, que não tem escoamento nenhum. Na nossa rua não tem nenhum bueiro, nenhuma boca de lobo aí para ter o escoamento da água. Então, se tornaram aí, né, surgiram aí essas enormes crateras aqui que está causando e se tornando essa rua praticamente intransitável mesmo. E olha só, não choveu ontem aqui não, nem hoje. Essa água aqui é de sexta e de sábado, mas não tem boca de lobo, não tem para onde a água escoar. Na verdade, tem que esperar a água secar, né? Ó, mais uma caminhonete passando agora, mais cedo. A gente registrou um caminhãozinho que ficou engastalhado aí nesse buraco. A caminhonete agora conseguiu sair, ó. Acho que a caminhonete tem mais tração, é mais forte, mais potente, conseguiu passar. Mas está complicada a situação aqui e os moradores querem uma solução, né, Pedro? Exatamente. Aqui eu estou aqui para mostrar a nossa notificação do IPTU que chegou no mês passado, no valor de quase 4 mil reais que nós somos obrigados a pagar, sendo que a gente não tem uma infraestrutura nenhuma, nenhum escoamento d'água, né, que seria algo literalmente simples. O Aloares tem pergunta, pode falar, Aloares. Essa rua, ela é asfaltada ou não? Essa rua, ela é asfaltada, Aloares, mas ela não tem boca de lobo, não tem para onde a água escoar. É isso mesmo, né, Pedro? É isso mesmo. Nós moramos aqui há mais de 15 anos, essa rua sempre foi asfaltada. Inclusive, quando nós mudamos, eu acho que uns 3 anos atrás, eles passaram o asfalto nessa rua que cruza aqui, fizeram algumas obras recentes, passaram fluxo fluvial ali por baixo, subterrâneo, mas eles não construíram e não implantaram nenhuma boca de lobo e por isso que a água fica parada aqui e não tem nenhum escoamento, até que o sol mesmo, o calor, evapore essa água que fique parada aqui. Aí a reclamação, então, dos moradores, né, Aloares? Nossa equipe entrou em contato com a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, e eles disseram que vão mandar uma equipe para fazer uma vistoria aqui na Rua do Café até quarta-feira, mais conhecida como Depois de Amanhã. Vamos, então, continuar acompanhando a situação e qualquer coisa, os moradores voltam a acionar a equipe de reportagem da Record Goiás. Obrigado, viu, Divino? Então fica aí, né, Rua do Café, no Parque Oeste Industrial, próxima saída para Guapó, onde, isso é uma armadilha, né, vira uma armadilha para quem mora ou tem que passar. Não adianta assaltar se não fizer galerias pluviais, se não fizer bocas de lobo aí para escoar a água da chuva, o problema vai continuar do mesmo jeito. Obrigado aí, Divino Rufino.